Lá fora a chuva cai Não pôde esconder não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas Você veio enxergar meu coração Não pôde esconder não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo Meu coração gritando diz Que eu te amo 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 Que eu te amo